Hoje ministros comentaram a decisão do Tribunal de Contas da União que rejeitou as contas do governo federal em 2014 e falaram sobre prioridades do governo. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, criticou a tentativa de uso da decisão para responsabilizar a presidenta Dilma Rousseff. Eu diria que a oposição está querendo forçar a mão. É evidente que ele sempre buscou nesse parecer uma forma de tentar gerar um fato para responsabilização, mas ele não é um fato, é uma opinião. O próprio Tribunal de Contas da União, nesse termo dos repasses para o Banco Público, que as pessoas convencionais chamaram de pesaladas, nem sequer indica a presidente como responsável. O TCU considerou incorretos repasses feitos entre o governo e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. O ministro apontou ainda que o governo vai debater a questão das contas de 2014 no Congresso. Pretendemos levar isso na própria Comissão do Ministro do Orçamento, onde a última análise é deliberada, o parecer que vai à votação. Nós vamos ao Congresso, evidentemente, fazer esse debate. Existe um espaço técnico também, a decisão do Congresso não é só política, ela pressupõe análises, pareceres, etc. O TCU atua como consultor do Congresso para análise das contas. E Adams disse ainda que a decisão do órgão não é definitiva sobre as contas do governo. Nós tivemos a convicção de que havia um vício, e ainda temos a convicção. Evidentemente, o Tribunal não acolheu, isso é normal. Agora, eu tenho sempre a possibilidade de retomar a discussão no judiciário. Essa deliberação não é definitiva, é uma deliberação processual, relativa ao parecer que será ainda objeto de análise e apreciação. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, também comentou o papel do Congresso na questão das contas de 2014 e criticou a judicialização da política. Ele também falou sobre a decisão por unanimidade e a reação da presidenta Dilma. Ela não se surpreendeu com a questão da chamada unanimidade. Até porque aquela corte, em 98% acima de suas decisões, sempre as toma por unanimidade. É uma característica da corte. Então, é claro que você poderia esperar o debate. Eu, pessoalmente, acho, eu digo sempre que a subversão hoje da política brasileira, é que a política está muito judicializada e os tribunais muito politizados. Então, acabou virando um debate que não deveria ser próprio na corte, que é um debate que virou político, pelas adjetivações que foram feitas e pela precipitação da opinião. Mas isso já está superado. Eu acho que isso aí, para mim, já está superado. Tem lá o para-ser prévio. E agora, a Comissão Ministra de Orçamento, e creio que até o final do ano, o ano que vem, o próprio Congresso Nacional vai votar isso aí. Wagner também comentou quais os temas que são prioridades do governo. A falta principal, seguramente, é o conjunto da obra, da retomada do crescimento. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Tem muita coisa para provar. Tem a DRU, tem a CPMF. Tem uma série de medidas que são importantes. É importante fazer a manutenção do veto para que eles fiquem estabilizados. Edinho Silva, ministro-chefe da SECOM, falou sobre o papel da coalizão de governo e os desafios do país. Uma coalizão, ela pressupõe não apenas a ocupação de cargos. Uma coalizão pressupõe participação do governo, participação dos rumos do governo, participação da elaboração programática do governo, participação da elaboração das políticas públicas do governo. Portanto, é bom para o Brasil que exista uma coalizão política nesse momento, governando o nosso país, para que a gente possa imediatamente tomar as medidas necessárias de superação desse momento difícil da nossa economia, para que a gente possa, logo em seguida, estarmos diante de um momento de geração de empregos, de distribuição de renda, porque foi para isso que a presidenta Dilma foi eleita, para fazer o Brasil crescer, gerar empregos, para que a gente possa viver num país com igualdade de oportunidades.